Ainda sobre o assunto, os governadores continuam em Brasília para acompanhar as negociações da reforma tributária. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quer votar a proposta até sexta-feira. Destaque de Paulo Edson Fiore. Governadores de oito estados afirmaram nesta terça-feira que há consenso em defesa da reforma tributária. Após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que existe o entendimento de que as mudanças são necessárias para modernizar o país. Do jeito que está, cria uma desigualdade muito grande em relação com os estados do Sul e Sudete. Cria uma insegurança muito grande. Se nós conseguirmos, através do relator, com essa sugestão que foi feita, criar esse equilíbrio, eu acho que dá um conforto para todos poderem avançar. Segundo o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, a reunião foi um divisor de águas para o avanço da reforma. Passou aqui, 196, 200 deputados e senadores, um propósito de brasilidade. Nós queremos uma reforma que seja justa, essa governança do conselho, para que não fique um conselho virando um outro poder. É a preocupação dos estados. Então, ter uma participação equilibrada para que todos os estados, conforme o seu tamanho, conforme as suas necessidades, possam ser respeitados e ouvidos. O receio dos estados é perder receita e autonomia. Mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prevê ganhos a longo prazo. O que falta de ajuste? Justamente o período de transição, o critério de distribuição, a métrica de distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e a governança do Conselho Federativo. Essa questão da governança do Conselho Federativo, eu diria que está diretamente relacionada à centralização ou não da arrecadação. Porque se a governança é mais frouxa, é mais fluida, há necessidade de ter um maior controle da arrecadação por parte dos estados. A partir do momento que a governança também está mais ajustada, a gente pode até caminhar para uma arrecadação mais centralizada. E esses pontos estão sendo todos ajustados. Nós vamos fazer todo o esforço para colaborar com esse objetivo. Nós não podemos deixar a reforma tributária escorrer pelas mãos. Uma das maiores preocupações dos governadores é com a criação do Conselho Federativo, que será responsável pela divisão do Imposto sobre Bens e Serviços, um novo tributo que vai unificar ICMS e ISS. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, afirmou que esse ponto ainda é negociado com prefeitos e governadores. Agnaldo Ribeiro garantiu ainda que os impostos sobre a cesta básica não vão aumentar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que continua ouvindo todos os setores da sociedade em busca de um consenso para votar a reforma tributária até a sexta-feira. Conosco nesta manhã, por aqui no Jornal da Manhã, comentando as principais notícias do dia, sejam bem-vindos Diogo Schelp e Nelson Kobayashi. Diogo, a gente ouviu aí o relator da proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, diz que fez mudanças para tentar acatar a pedidos dos estados, nem que seja parcialmente, em pelo menos três pontos do texto. Quais os principais entraves que você vê por parte dos governadores com relação à reforma? Lira diz que espera votar até sexta. Será possível? Muito difícil, não é, Adriana? Bom dia a você, o Thiago, o Kobayashi, bom dia a todos. Veja, os governadores e prefeitos, eles vêm resistindo muito a esse desenho da reforma tributária, porque temem justamente perder a arrecadação e temem perder também autonomia, poder de decisão sobre essa arrecadação. Tanto é assim que o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, a proposta dele é que, de fato, a arrecadação continue sendo feita pelos estados e que haja uma redistribuição para outros estados quando esse for o caso. Porque, de fato, para ter um imposto único, você precisa acabar com aquela coisa de ter uma cobrança em cada processo de produção depois do consumo até o final, até chegar no consumidor final. A proposta do imposto único ou do imposto dual, como a gente está vendo, é justamente de que só se pague no final. O problema disso é que a proposta ideal da reforma tributária é justamente simplificar o processo, simplificar o sistema tributário como um todo. Se você cria mecanismos muito complexos, inclusive de gestão desses recursos estaduais, em que um estado tem que compensar outro e isso está direcionado na mão de cada um, você acaba criando mais um sistema complexo dentro de um sistema que já é complexo e a proposta de isso não ficar acaba sendo dificultada. É preciso tomar cuidado para os governadores e prefeitos não pesarem a mão nessa resistência e acabar inviabilizando justamente a reforma tributária. Kobayashi, não sei se você concorda, mas finalmente o país está discutindo de uma forma mais ampla a reforma tributária. O grande problema é tentar provar no afogadilho, né? Exato. O país está discutindo de uma forma mais ampla, mas é preciso que se amplie ainda mais esse debate. Bom dia a você, Tiago, Adriana, Diogo, a toda audiência do Jornal da Manhã. Veja que agora, nas últimas semanas, a gente tem visto uma intensificação da necessidade do debate. Quem está vindo para a conversa, para o diálogo, está dizendo a gente precisa conversar mais, porque desse jeito que está, não vai ficar bom. Principalmente agora com governadores e prefeitos, especialmente por conta dessa unificação, né? do ICMS com o ISS, que vai gerar agora o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que é uma das fatias do IVA dual. E mais do que isso, criando uma complicação. Se aquela ideia inicial da reforma tributária era simplificar, agora quando você pega um imposto do Estado, um do município, junta eles e coloca num ente federativo novo, que vai receber e depois dividir, a gente só está gerando mais complicações. Quem é que vai fiscalizar? É o auditor do Estado ou é o do município? Se os dois tiverem que fazer isso, em que medida será a responsabilidade de cada um? Quem tem um, tem um. Quem tem dois, não tem nenhum. Já diziam os mais antigos. Então, a gente tem muitas dificuldades, desde o início da própria tributação, para a destinação, para a fiscalização e para a distribuição disso no final das contas, que provavelmente vai desfavorecer o elo mais fraco dessa corrente toda, que é a dos municípios. A gente viu aí um movimento muito grande dos prefeitos, principalmente, questionando essa falta de autonomia. Os prefeitos hoje, ou as prefeituras hoje, são já muito menos favorecidas na distribuição de todos os tributos. Tem muito pouco. E o pouco que tem, ele será tirado para esse ente federativo, para uma posterior redistribuição. E com quais critérios? Infelizmente, a gente vê num cenário que, se esse texto for aprovado, os prefeitos vão ter que ficar indo à Brasília, de canequinha, pedindo ali, por gentileza, algum tipo de recurso. E aí, aqueles mais aliados, aqueles que estão mais alinhados com o discurso do governo federal, certamente, terão mais benefícios, mais benesses. Não é bom. A gente deveria caminhar no sentido contrário de autonomia, para os estados e para os municípios. E aí, Obrigado.